Vai tomar sequência de peru na xerex Ele vai me levar Já vai firme Tem não tem não Episodio Fim Porde no meu garoto Senta no meu garoto Hoje eu vou comendo a chota Chapadão de burro Chapadão de burro Fode no meu garoqueis Hoje eu vou comendo a chota Fode no meu garoqueis 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 Sabade na…